Nos últimos meses, a população tem sentido o aumento dos preços de itens indispensáveis no dia a dia. O que está mais caro hoje é a comida, viu? A gente come todo dia, tá caro. Carne, verduras, rois. Mas, além da alimentação e também do setor habitacional, que tem ajudado a esvaziar a conta bancária do trabalhador, em Teresina, é preciso atenção aos serviços pessoais. Uma pesquisa divulgada nesta terça-feira pela Fundação Cepro, revela que a alta de preços nesse setor, só no mês passado, foi de aproximadamente meio ponto percentual, acumulando quase 4% durante o trimestre, com impulso maior no início do ano. Em janeiro, a inflação de Teresina foi 1,29%. Por quê? Os motivos, foi o aumento do salário mínimo, foi em volta de 9% e também das mensalidades escolares, que giraram em torno de 9%. Para o próximo ano, o reajuste do salário mínimo deve ser menor. A proposta é de 6,12%, saindo dos atuais R$ 678,00 para R$ 719,00. Na média geral, a inflação ficou em 2,81% no último trimestre em Teresina, chegando a mais de 8% nos últimos 12 meses, um pouco acima da média nacional. Mesmo assim, e com as recentes mudanças trabalhistas para os empregados domésticos, o economista Manuel Moedas não acredita que isso vai puxar para cima a inflação. Quanto ao setor de alimentação, o mais recomendável é continuar peixe inchado. E essa é a alternativa já praticada por dona Raimunda. É o jeito. Se não for, a gente não compra nada. Aí tem que ser assim, economizando e peixe inchando.